Já estou ficando louco Tá sem, não dá, um trabalho que precisa trazer Ah, eu tinha Melhora, três números pra melhorar Boa Vamos Gente, é agora 10x, vai Porra, tem muito número, cara Boa, vamos É isso aí, cara Que nona Uma forra satisfatória É, mas tem que ver como é que estava o teu fluxo de caixa, né, parceiro Essas bets de 28 aí, não sei quem esse menino puxou Opa 34 no 14 10x, vem Vem, 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 14 Isso Yeah E a banca sumiu de novo Coloca 200 Tu ganha 5k, confia Sucumbir pra cima Sucumbir pra cima Olha aí, hein Olha aí, nanisco 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 Porra 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 Eu não lembro de tu, mano Olha aí, hein Olha aí 15x Vamo 29, 48, 27 27 Isso Mais uma Os apostadores Ficam loucos Com essa informação Duvidei liberar a cola na loja Meu pau Duvidou, é Se eu forrar agora Eu abro a cola agora Vai forrar sim Confia Confia, pô F Megaball Transformaram um megaball Num lixo Eba Megaball dupla Vamo agora pegar um 12x Uhul Vamo ver Eba Ah 400 reais 400 reais Ali Ali 400 reais Por que que deu isso Ah, o 3 Não tem jeito, né Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma